Eu sempre sinto que sei pouco sobre gênero e sexualidade. Pesquisar isso é como se um bichinho te picasse, te mordesse. Você começa a se interessar, pesquisar, ler, conversar sobre e nunca para. Nunca. Que além de descobrir sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre os comportamentos e as identidades, você descobre sobre você mesmo. Que a gente é ensinado a ser cisgênero e hétero quando nasce, né? A maioria das famílias. Então, todo dia é uma desconstrução. E a moda é apenas uma das ferramentas que a gente pode usar. O que é vestir? Na história da moda ocidental, sempre tivemos a divisão. Homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Pessoas cisgêneras são as que se identificam com o sexo biológico que nasceram. E as pessoas que não se identificam como nasceram são pessoas transgêneras, não binárias, queer, etc. Dos anos 60 pra cá, a moda se diversificou. Mulheres, após as grandes guerras, reivindicaram trabalhar fora de casa e começam a usar calças, uniformes e macacões. Figuras culturais surgem quebrando estereótipos e questionam a divisão binária de gênero. Movimentos sociais LGBT reivindicam mais direitos, justiça e espaço. Cada vez com mais força, com o passar dos anos. A sigla LGBTQIA+, existe para reunir identidades de gênero e sexuais, que são marginalizadas pela sociedade em que vivemos. L é para lésbica, G para gay, B para bissexual, T é para transgênero e travesti, Q para queer e para intersexual, A para gênero ou assexual. Cada identidade sofre diferentes níveis de preconceito, desrespeito e abuso. Mas tem um detalhe muito importante. Gênero e sexualidade são coisas diferentes. Você pode ser cisgênero, transgênero ou não binário e ser hétero, gay, bissexual e pansexual. Nessa aula, a ferramenta mais importante será a escuta. Escutar a gente e escutar o outro. Que pode ter uma vivência igual ou diferente da sua. Eu sou a Luli, eu sou uma mulher cisgênero, sou pansexual. Estou aqui pensando com vocês sobre roupas sem gênero, Pensando em estilos que visualizem uma identidade sapatão, Que eu gosto de me vestir. Assim como roupas masculinas. E menos divisão de gênero. Na moda mesmo. Percebo um atrapalhamento aí, De uma descoberta de sexualidade, de gênero, de identidade. Principalmente nas infâncias, assim. Pelo que eu venho vivenciando e estudando. Então, eu sou um homem trans. Eu me identifico também com trans masculino. Estou aqui também para pensar as roupas. Como foram as roupas na minha história, na minha trajetória. E eu tenho uma lacuna de memória, assim, muito grande. Porque eu lembro que quando eu era bem criança, assim. Minha mãe me colocava muito vestido, sandalinha, essas coisas. E eu gostava muito de jogar bola. Então, eu dava um jeito e ia de vestido mesmo, de sandália mesmo. E ia jogar bola. Me virava daquele jeito. Que era aquilo. Eu também não questionava muito. Eu já meio que transformei direto para uma coisa mais binária. Mais marcada. Porque eu acho que eu necessito de alguns signos para me sentir bem. Então, acho que eu também aproveito disso. As roupas estão dentro dessa cadeia. Mas também a barba, que é um marcador muito forte. Que é um marcador de passabilidade muito grande, assim. E me coloca num lugar muito privilegiado. Ainda que questionável, mas me coloca, assim. Então, eu acho que estou sempre em um lugar confortável de poder ir experimentando as coisas. Oi, eu sou a Nina. Eu estou passando por um momento no presente de tentar entender qual que é a minha identidade de gênero. Que é um processo de transformação muito forte. De tudo. Intenso, assim. De tudo mesmo. De como eu me entendo como gente. De como eu aparento ser. E das relações que eu estou construindo. Eu me entendo assim. Aos poucos, também. Não é que eu quebrei tudo. Ainda estou construindo. E é difícil. Às vezes, é solitário também. Mas. É o que eu quero. Então, é lindo. Como que eu demonstro essa transformação. Que eu nem tenho certeza ainda do que é. Através desses signos. Que são da aparência mesmo. E através disso. Por quê? Porque isso vai influir na maneira que eu me relaciono com os outros. E tem a ver. Porque eu não quero me relacionar com várias pessoas. Tipo assim. Eu não quero me relacionar com gente que vai estar me constrangindo pelo jeito que eu me entendo como gente. Sabe? E eu quero expor isso sim na minha aparência. O porquê que elas estão constrangidas só depende delas, na verdade. Isso não tem nada a ver com você. Isso diz muito mais sobre essas pessoas que não estão concordando com o que você se identifica do que sobre você. A moda gênero não é só para corpo sem gênero. Ela vem para questionar os valores da moda binária que divide homem e mulher o tempo inteiro. E como ferramenta de expressão, a moda é muito interessante. Ela vai ajudar a projetar o que você deseja para a vida. Não em questão material. Mas no autoconhecimento, sociabilidade, saúde mental e física. Atualmente, a indústria da moda continua a separar as seções entre feminino e masculino. Podemos transitar entre esses dois espaços. Ou mesmo criar nossas próprias roupas e modificar as que já temos. E o formato do nosso corpo não é o PEMG das revistas e desfiles. Esse corpo não existe. Temos que entender que os nossos volumes são diversos e eles são lindos assim. Não podemos basear nossa beleza no corpo magro, branco, alto, loiro, cisgênero e hétero. Ao fazer isso, causamos uma violência psicológica e física, que está longe de ser saudável. Como você se desenha? Como você quer se identificar a partir de agora? Para fazer uma roupa, é preciso primeiro uma ideia, depois medir o seu corpo, escolher os tecidos, cortar o tecido, linha e agulha para costurar. Mas é melhor a gente começar com a ideia, que já é bem complexo. Então, vamos lá.